Hum, esse queijo tá vencido, tá bosmento. Eu não tô gostando desse jogo. Eu, hein? Shirley, papai tá aí? Ai, Foguinho! Ué, achei que tu tava vendo o som na C4. Calma a boca! Tudo bem, Foguinho, entra! Quer um copo d'água, Foguinho? Aceite sim, obrigado, Shirley. Shirley, eu tô precisando falar com o papai. Ah, é? É, papai não pode deixar que eu vá preso por causa de uma dívida de 300 reais. Ai, com certeza! Eu vou telefonar pro celular do Ramirez. Tá com fome, Foguinho? Quer um pouquinho de queijo? Oxi, Shirley, aceito sim, obrigado, eu tô mesmo azul de fome. Também, fica a vontade, senta aí. Queijinho? Obrigado pro Ramirez. Hum? Hum? Pode mais. Liguei pro seu pai. Já tá vindo aí. E olha, vai te emprestar o dinheiro. Meu Deus, graças a Deus! Quem é? Só pode ser seu pai, né? Mas papai tocando a campainha? Deve ter perdido a chave. É aquele ali mesmo, Daniel Miranda. Não adianta resistir um pouquinho! Não adianta resistir um pouquinho! Pouquinho! Não adianta resistir um pouquinho! 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 Não adianta, não deixe ele escapar! Pouquinho! Fugiu, mãe! Inferno! Vai, 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 vai! Eu tiro onda pra onda, não me afogar Eu tiro onda pra onda, não me tirar Eu tiro onda pra onda, não me afogar A sequência de cores está errada, tem que intercalar, entendeu? Não pode botar muita cor junta E também, tudo errado, muito preto, fica chapado Tá um horror, você! Eu? Não, querida Você, venha mostrar se aprendeu alguma coisa, tá? Faz uma carinha melhor e trabalha um pouco Vamos lá, gente! Ai, tô muito estressada hoje Que isso, amor, fica assim Vou tomar um chazinho lá embaixo? Vem, o que que você quer fazer? Vamos Arruma! Ei, gente, volta aqui Ô, babal, arruma aí, faz favor Alegria, alegria, yeah Yeah